Kaique, você jogaria no Bahia e o Grupo City lhe chamasse hoje? Zé, é isso que eu falo a você. Grana. Mudei muito a mentalidade de rivalidade, sabe? Eu acho que a rivalidade do futebol é de se exceder de campo, sabe? Deixar para causação, briga assim, não briga assim fisicamente, mas briga assim de internet, por torcedores. As pessoas sabem que eu sou vitória, entendeu? Então, tipo assim, eu sou um atleta profissional. Então, meu ganha-pão, minha vida é feita nisso. Se um dia as pessoas jogam no Bahia, tal, tal, velho. Se eles me quiserem, velho, ele vai saber. Estou torcedor do Vitória, estou aqui, vou ter que honrar a camisa que eu vou vestir, entendeu? E assim, independente se a pessoa do torcedor vai gostar ou não, velho, é meu trabalho. Ele não pode dizer, se eu não jogo em tal lugar, não. Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Exatamente. Antigamente tinha essa mentalidade de não jogar no Bahia, não vou jogar no Bahia, não. Mas hoje é diferente. Eu sou um atleta profissional. Hoje, se tiver a oportunidade de jogar, eu jogaria. Mas as pessoas sabem que eu sou torcedor do Vitória. Entendeu? Então, assim, velho, vou dizer isso aqui, não vou jogar no Bahia. Jogaria porque eu sou um atleta, cara. É meu trabalho. Entendeu? Se a pessoa do torcedor vai gostar ou não, eu já... Só que assim, vou respeitar o dia de campo. Vou respeitar a camisa do Vitória, vou respeitar a camisa do Bahia, vou acelerar a camisa do Grêmio. Onde eu estiver, vou respeitar tanto o clube que eu estou defendendo quanto o rival dele. Porque a minha rivalidade é de campo, sabe?